E olha que jantinha do vaqueiro negro doido O pipa do das vaquejadas Jotinha Divulgações Humoral do Youtube Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, nem sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E se a pisada é no baqueiro, o pivaco das vaquejadas E puxa agora e pega Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E essa pesadinha do roteiro, o pipa das vaquejadas Jotinha, divulgações E essa é mais uma do vaqueiro, abençoado por Deus E a pesadinha do vaqueiro Já sou quase meia noite, meu celular vibrando Tocando sem parar E a notificação na tela, uma mensagem Oi amor, aonde você está? Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Exês, passado é passado Quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, curtindo, faz piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, curtindo, faz piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Salva queira, abençoado por Deus E a pesadinha do vaqueiro Alô meu parceiro Anderson Oliveira Alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxa tudo em teclas Hoje já são quase meia-noite Meu celular vibrando, tocando sem parar Com a notificação na tela Uma mensagem Oi amor, aonde você está? Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Exês, passado é passado Quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, curtindo, faz piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, curtindo, faz piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel, fazendo amor Alô, 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 alô Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando-se embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando, caindo a cião E puxando a intervão Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando, caindo a cião Canal, fica ligado Divulgações, tamo junto, hein Tamo junto Alô, Matheus Dragão HP Studio Dragão do Futebol E olha a pisadinha do vaqueiro Nego doido O pipoco das vaquejadas E puxa dando teclas Só você O meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não com você não vai ser ninguém Isso é o vaqueiro abençoado por Deus e a pisadinha do vaqueiro Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Senão por você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Senão por você não vai ser ninguém HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E essa pisadinha do vaqueiro Isso é o vaqueiro abençoado por Deus e a pisadinha do vaqueiro O bifalco das vaquejadas Onde é que tu me aparece do nada? Olha agora que eu tava de boa essa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Oh não me chama não se não eu vou Não me chama não se não eu vou Já te esqueci Só me faz um favor Oh não me chama não se não eu vou Não me chama não se não eu vou Salva queira abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Como é que tu me aparece do nada? Logo agora que eu tava de boa essa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Ficou no passado Não tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Oh não me chama não se não eu vou Oh não me chama não se não eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Oh não me chama não se não eu vou Oh não me chama não se não eu vou Alô Tassio Daimundo O empresário do mundo da pisadinha do vaqueiro Alô F. Trações E essa é mais uma da fábrica de hit Na pisadinha do vaqueiro Olha a Sabeira Cross aí menino Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei Dão Grau na minha Sabeira Cross E na caçamba da picape tem cerveja e esfigilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei Dão Grau na minha Sabeira Cross E na caçamba da picape tem cerveja e esfigilo Oh 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 hoje vai ter desmatelo Oh 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 todo mundo vai vim bebo Oh 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 no motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano na Sabeira Cross Oh 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 hoje vai ter desmatelo Oh 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 todo mundo vai vim bebo Oh 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 no motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano na Sabeira Cross Seu vaqueiro abençoa por Deus e a pisadinha do vaqueiro E puxa o dano em tempo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei Dão Grau na minha Sabeira Cross E na caçamba da picape tem cerveja e esfigilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei Dão Grau na minha Sabeira Cross E na caçamba da picape tem cerveja e esfigilo Oh 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 hoje vai ter desmatelo Oh 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 todo mundo vai vim bebo Oh 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 no motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano na Sabeira Cross Oh 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 hoje vai ter desmatelo Oh 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 todo mundo vai vim bebo Oh 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 no motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano na Sabeira Cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de Cedro, Pernambuco Alô minha galera de Jardim, tamo junto hein Alô minha galera de Parambu Oh 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 A pisadinha do vaqueiro E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O cifoco das vaquejadas E pensa no vaqueiro apaixonado Que não montou seu caralho já tem mais de um mês E pensa no cara que tá bebendo Desesperado sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô, eu tô, eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo e chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo e chorando porque ela me deixou Alô meu parceiro Matheus Dragão Alô Nazaro Souza, tamo junto hein Isso é a pisadinha do vaqueiro E pensa num vaqueiro apaixonado Que não montou seu caralho já tem mais de um mês E pensa num cara que tá bebendo Desesperado sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom Bote mais uma dose Que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom Se eu cair me deixa aqui Bebendo e chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô, eu tô, eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô Bebendo e chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô chorando Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô feliz Isso, eu vou querer abençoar por Deus Dá pisadinho do rock Falando de amor Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou purão Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tem que entender Se é pra falar de amor A gente fala Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá judeado Entenda que ainda sou purão Entenda que ainda sou purão Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só te peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Tem que entender Alô, FB, prações Tamo junto, misturado, hein Alô, Cássio Daimundo Canal, fica obrigado E puxa, dona, entrega Alô, minha galera Não se esquece, manhadinha Tamo junto, misturado Menino, eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino, eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Menino, eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino, eu sei que sou da roça Minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance Deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores E eu só pisadinho No vaqueiro No vaqueiro Parabéns, estúdio gravando tudo ao vivo O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Vai achando que é fácil Vou viver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando que é boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Se a vaqueira abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que odeio, tirando seu amor Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que odeio, tirando seu amor Mas em quatro paredes, no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Falou meu parceiro Guilherme da Lourdes, tamo junto, hein? E olha o pisanguinho do vaqueio negro doido O pisanguinho das vaquejadas Fez uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Um arreiro na varanda e um lençol do seta Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Falou meu parceiro Formigão de ouro Oh, que canção, hein? E olha o que vem Prova o sonho Prova o sonho Fez uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Uma arreiro na varanda e um lençol do seta Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Fazem feitão seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Alô, Cássio Raimundo, empresário Dona, pisadinha no vaqueiro Tamo junto, hein? Tamo junto E essa pisadinha no vaqueiro O pivoco das vaquejadas E olha a pisadinha